A Copa das Favelas aqui, com a Barraújo, olha aí. Campeão, treinando o Batistini, com essa molecada fazendo o trabalho. Treinador é bom ou não? É ótimo, é ótimo. Ele é o bom, é o melhor. Melhor, melhor, melhor. Tá aí ó, a galera comemorando, vibrando Parabéns Pabllo Qual a emoção aí de ser campeão pelo Batistina Na Copa das Favelas São Bernardo É que a ficha ainda não caiu né Mas são grandes emoções, foi do começo ao fim Foi uma temporada aí meio difícil pra gente Começou perdendo, foi desacreditado Agora a gente chegou na final Foi campeão, é nóis Bom Batistina, agora é estadual, Taça das Favelas É isso aí, parabéns Pabllo Obrigado Que vamo que vamo hein São Bernardo do Campo, a Taça das Favelas Faturada pelo Batistina E o grande treinador nosso aí, companheiro Pabllo Mostrando toda a força aí das comunidades de São Bernardo do Campo Parabéns Pabllo Valeu, bora Batistina E aí Que bom 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 Parabéns Final da Copa das Favelas Final da Copa das Favelas Batistina e campeão Que em São Bernardo do Campo Grande Pabllo Araújo Treinador dessa garotada aí Primeira temporada Fechamos com sucesso Aguarde aí Segunda temporada E o caralho Vai custar do ar, mulher E o caralho Obrigado.